Sorria, você está na Bahia. Sorria dobrado, você está em Prado. Bom dia, meu povo. Começando o nosso primeiro dia nessa região maravilhosa e a primeira dica desse vídeo, sem dúvidas, é a nossa hospedagem. Nós estamos na House Maia, que fica em Guaratiba, a menos de 20 minutos de Prado, que é o nosso roteiro principal. A gente vai fazer as principais praias da região, sem palavras, sem lugar. Eu acho que a gente vai conseguir fazer as principais praias ou a gente só fica por aqui mesmo. A vontade é passar os três dias na piscina. Gente, eu não sei porquê, mas eu estou me sentindo na Bahia. Por que será? Esse é o nosso primeiro destino oficial da Bahia e pela primeira vez comeremos o cuscuz oficial. Porque por mais que sejamos paulistas, a gente tem a plena convicção que aquele cuscuz não é o cuscuz. Quem coloca sardinha, atum, não dá. Isso daqui é cuscuz. Então bora com a gente acompanhar nosso primeiro destino da Bahia e já anota essa primeira dica que a House Maia nos surpreendeu. A House Maia tem flats super completos. O nosso tinha dois quartos, sendo uma suíte, cozinha bem completinha, sala que acomoda mais duas pessoas, varanda com vista para o mar e até um espaço com churrasqueira pra aproveitar. E o legal é que eles possuem uma estrutura de pousada, com uma piscina ótima, área de lazer bem aconchegante e um café da manhã simplesmente perfeito e delicioso. A House Maia fica a poucos passos da Praia de Guaratiba, que tem uma faixa de areia enorme e é sinônimo de calmaria. Infelizmente, chegamos em Prado após uma semana de muita chuva, então não pegamos a cor da água tão bonita. Ali pertinho você ainda pode fazer a trilha ecológica da Praia de Guaratiba. E não esqueça que nós temos uma agência de viagens com preços excelentes, então podemos te ajudar com tudo o que você precisa para a sua viagem, como passagens aéreas, carros e transfer, hospedagens e até passeios. Fale conosco e peça sua cotação. Muito mal, gente! Se você acompanhou nos últimos vídeos, Sissi foi a Dengosa lá no Espírito Santo, principalmente Guarapari e Vila Velha. E agora nós chegamos na Bahia e possivelmente sou eu. Ou uma infecção alimentar muito forte, sei lá, mas eu estou indo para o hospital. Não, era o passeio que a gente queria mostrar para vocês. Olha a minha do dois, gente! Oi, Romitinho! Gente, metade do dia... Metade do dia, Cate, são cinco da tarde. Já está quase anoitecendo. Que dia de praia delicioso! Mas ela viu praias, assim, espetaculares, bastante líquido. Meu sonho! Ai, que fofo! Eu faço uma comidinha porque sua mãe não faz nada por você. Nossa! Eu fui o dia inteiro no hospital. Ele também ficou na porta. Lá, me ajudando a liberar por todos os buracos do meu corpo. Ele esperou. Que lindo, Zona! Vai cair, ó. Maravilhoso! E a Zola fez uma candinha. A Zola na cozinha está um pouco diferente agora. É só comida de hospital. Comida de enfermo. Fez para mim, eu melhorei. Agora fez para a Rafinha. Tá, tá. Tá. Candinha equivocada. Tem cenoura, batata e eu não vou comer, mas... Eu vou comer também, porque eu estou morrendo de fome sem comer desde cedo. Bom dia! Começando mais um dia aqui em Prado. Já tomamos o nosso café delícia na House Maia. Em poucos passos, já chegamos aqui na Praia de Guaratiba. Fizemos uma caminhadinha, paramos aqui nessa mesinha, já com o guarda-sol. Não precisamos nem nos preocupar em trazer. Enquanto isso, o Zola está gravando um pouco mais das belezas aqui de Prado para vocês. Fica ligadinho aqui nesse vídeo, que vocês vão ver muita coisa por aqui ainda. Você não gravou, né? Ai, gente, é muito difícil. Eu estou até com dor de barriga. Eu estou suando com dor de barriga. Porque assim, tem que ir para o conectivo. Eu não posso falar do jeito que eu... Com a simplicidade. O jeito que ela quer falar. Vamos lá, gente. Bom dia aqui em Prado. Já tomamos o nosso café na Praia de Guaracom. Já tomamos o nosso café na House Maia. Na Praia de Guaratiba. Não, é em poucos passos. Chegamos na Praia de Guaratiba, né? Agora eu já decorei, mas chega. Já cansei. Viu o que dá eu ficar enferma? Porque eu que gravo, né? A parte de decorar o textão e tal. Rafinha que manda para fora. Aí o Zola e minha mãe ficam assim. Não sei como você consegue decorar um monte de história rápido. É a minha facilidade, né, gente? E vale ressaltar que a Praia de Guaratiba, assim como as principais praias da região, são desertas, gente. Então não tem muita estrutura. Ou não tem estrutura, né? Então sempre tragam comidinha, bebidas, a sua cadeira e guarda-sol. Porque aí você consegue passar o dia aproveitando. Muito bom dia, pessoal. E depois de um ótimo café da manhã lá na House Maia, peguei o carro e vim dirigindo rumo ao norte aqui. Pra conhecer outros destinos pra você colocar aí no seu roteiro. E ó, a minha primeira parada foi aqui na Praia do Tororão. Que já me impressionou logo de cara, tá? Uma areia muito bonita. Uma praia bem legal ali. Já tem uma família curtindo. E isso daí, gente, é uma das características de Prado e da região, tá? É meio que assim, com essa grande febre de trancoso que tá todo mundo procurando e tudo mais. Prado se tornou uma região de desafogo, digamos. Então é uma região que você consegue vir pra cá e ter muita tranquilidade. Eu acho que essa palavra é perfeita. Você fica aqui nessas praias que hoje, uma quarta-feira, não tem quase ninguém. E você fica aqui curtindo, tranquilo, com a sua família, águas quentinhas e um contato com uma natureza exuberante. Daqui onde eu tô, eu consigo já ver umas falésias maravilhosas ali do lado. E também aqui na Praia do Tororão, nós temos a Cabana do Tororão. Um lugar muito bom, tá, gente? Com uma estrutura ótima. Debaixo dos coqueiros ali, uns quiosques pra você ficar curtindo com a sua família. Então, super ótimo pra você incluir aí no seu roteiro. E pra contextualizar um pouco, Prado é um município do sul da Bahia. E há uma mistura muito rica entre história e natureza muito preservada. Fica aí em torno de 210 quilômetros de Porto Seguro. E aqui há mais de 80 quilômetros de costa com praias muito bonitas e paradisíacas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E não foi dessa vez, claramente, que nós conseguimos ver essas praias muito paradisíacas. Isso porque a gente pegou aí uma semana de chuva. Esse sol aqui não era pra estar acontecendo hoje, tá? A previsão era de chuva. Só que nós fomos aí abençoados nos últimos dias com um sol pra cada um aqui na região. Hoje Pegamos um belo de um sol, mas O mar meio amarronzado. Mas sim, essas praias aqui Ficam bem cristalinas. E há outras praias da região também muito bonitas. Inclusive um pouco mais ao norte da Bahia, que saindo também de Prado, né? Tem Cúmuro Chatiba, que é um distrito de Prado também. E lá sim, gente. Lá tem muita costa, muita praia maravilhosa com recife de corais. Então lá, infelizmente, nós não vamos dessa vez, tá? Nós não iremos dessa vez, assim como outras regiões que a gente queria muito explorar. Mas por diversos motivos a gente vai deixar pra uma próxima. Só que fala sério, fica um baita convite pra gente conhecer da próxima vez. E olha, quando eu disse pra vocês que as praias daqui é uma mistura de história e natureza muito preservada. Falando de natureza muito preservada, vocês podem ver aqui atrás de mim umas falésias maravilhosas. Aqui da Praia do Tororão, também tem na Praia da Paixão, que fica logo do lado aqui na Praia do Tororão. E são tantas praias nesses 80km de faixa que eu acho que uma dica muito boa que eu posso dar pra vocês é o passeio de barco. Pra quem não tem muito tempo e pra quem curte um barco, fazer esse passeio com certeza é uma excelente dica. Já que você consegue conhecer diversas praias, tá? Então você consegue conhecer aqui Praia do Tororão, Praia da Paixão, Cumuruxatiba, Ponta do Corumbau, Praia do Caí. Inclusive essa Praia do Caí tem uma curiosidade incrível, tá? Falam que ela foi a primeira praia que os portugueses avistaram pra chegar no Brasil, pra chegar nessa costa aqui. Então olha que esse passeio de barco é muito bom e tem outras praias também que estão inclusas, tá? Então fica essa super dica aí pra vocês. Enquanto isso eu vou continuar caminhando aqui, aproveitando um pouquinho da praia e depois nós partimos pro nosso próximo destino. Música 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 E depois de passear pelas praias de prado, já chegou a hora do almoço. E aí, o que eu vou fazer? Posso escolher almoçar em algum dos quiosques, em alguma praia, ou eu posso vir aqui pro centrinho, mais especificamente no Beco das Garrafas. Esse lugar aqui que é muito famoso pela gastronomia, gente. Falam, muitas pessoas falam que aqui é um dos melhores polos gastronômicos da Bahia. Olha, isso porque tem muitos restaurantes com boas avaliações, hein? Então, conhecer aqui o Beco das Garrafas, pra você que tem interesse em gastronomia, com certeza, é uma boa dica. Além de tudo, é um centrinho com muito charme, galera. Dá pra passear aqui tranquilo e depois conhecer as igrejas e o centrinho histórico da cidade. Música 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 Se inscreva no canal. E descendo a rua da igreja, numa curta caminhada, nós chegamos aqui na Praia do Centro. Mais atrás nós temos a Praia do Coqueral e à frente a Praia Novo Prado. São três lugares aí que você pode curtir muito bem a sua tarde. Tem também alguns quiosques, que aqui eles chamam de cabana, né? Muito interessante isso, com algumas estruturas para você almoçar também, para você petiscar alguma coisinha, para você passar a sua tarde aqui aproveitando as Praias de Prado. E claro que a gente não iria embora de Prado sem dar uma dica de restaurante para vocês. E eu acho que a gente escolheu muito bem. Simplesmente um dos melhores restaurantes da região, se não o melhor, que já foi até premiado com pratos incríveis. É o Sorriso Baiano que eu estou falando. E ó, estamos gravando esse vídeo depois da gente ter visto e provado as perfeições dos pratos que tem aqui. Então fica de olho que essa dica com certeza vai mudar a sua experiência em Prado. É o Sorriso Baiano. Agora que a Cici provou esse acarajé, eu quero saber, porque ela tem um paladar meio infantil, né? E nunca comeu... Eu? Aham, eu também tenho. Eu sou a pior dos três, mas ela também tem... No segundo lugar, o primeiro é o Zola. O de paladar infantil? Não, o de paladar ótimo. Ah, tá. Ela come de tudo. E é a primeira vez que você come... Ele é o camarão da turminha da Você Pelo Mundo, entendeu? Come tudo. Gente, que delícia, que massa saborosa, o recheio super leve. Eu achava que era alguma coisa forte, né? Pelo cheiro que a gente sente em São Paulo. Mas agora fala aí, eu quero saber se a Cátia vai querer comer ele quente ou frio. O Zola quer saber se você vai querer comer quente ou frio. Quente, gente. Olha aqui, ó. Olha aqui a porção de pimenta que veio. Expertinho. Tudo de bom. Vamos lá na pimenta. Pimentinha aprovada. Três gotas. Vamos ver o que vai dar aqui. Nossa. Melhorou. Outra coisa. Os olhos vão ter que comer quente. Jamais. Olha os bastidores, meu povo. Os bastidores. Num sol de 40 graus de sensação térmica. Eu sorria, mas eu tô na baixa. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui. Das espumas do mar, nasce uma mulher. Da concha, surge a deusa da beleza e do amor. Receba a nossa Afrodite. Ai, que lindo. Muito obrigado. Muito bom. Gente, é completinho. A apresentação. Cara, uma coisa louca aqui, tá? Vou falar uma coisa. Aqui, eu achei que é uma experiência completa. Completa. Tem, tipo, cada prato eles apresentam quanto uma história, bebida, incrível. Olha isso. Olha o detalhe do nome do prato. Não, olha essa louça. Ah, então. Detalhe que eu ia falar da louça era, essa louça foi criada para esse prato. Para esse prato. Incrível, né? E esse é o prato campeão. Já ganhou como o melhor prato aqui da região e não é pra menos, né? A gente ainda nem provou e já sabe que é bom. Ele tem cara de bom. Não é? Aroma. E por isso que ficou pra mim. Exatamente. Campeão. Olha lá, viu? Você é melhor. Nossa, campeã. Uhul. Já emenda aí e prova. Ai, desculpa, a blusa caiu. Tá muito magra, né? Tô, gente. Tá tão difícil. Vai. Vamos provar. Atum, risoto. Zola, não vou querer nem um pouquinho do seu. Que bom. Você também não vai querer do meu, né? Pode ficar à vontade. Muito bom. Acho que eu vou ter que voltar aqui, né? Porque eles estão comendo os melhores pratos de prado. Ah, mas o seu prato foi feito especial. Mas o meu prato foi feito com muito amor. Com muito amor, gente. Olha que fofos aqui. É uma predengosa. Não. Ou intoxicada. Não sabemos ainda, porque o resultado não saiu. Mas olha que fofo que eles fizeram pra Rafa. Olha que bonitinho. Eles falaram que iam fazer um pratinho com carninha, purezinho, arroz. E aí, o que é melhor? É assim, ó. Não queria dizer nada, não. Mas você tá em casa aí, tá? Eu tô em casa, adoro. Meu prato. Tá difícil. Ai, que bonitinho, viu? Falei pra ele que eu queria o queijinho. Seu genro é um amor. Ele é um fofo. Não é? Ele tá começando a ficar com a barriguinha. Não tem. Tá tomando até água com gás, né? Tomei água com gás aqui. Fala aí quem vai gravar os takes do Próximo Destino. O nosso Próximo Destino. Já fica um spoiler pra se inscrever no canal, né? Nossa, o Próximo Destino é o Destino. Assim, é o Destino. A hospedagem. A hospedagem. Isso é impossível gravar. Se sim, vai ficar responsável. A gente dá muita sorte com hospedagem também. Porque a gente fica em muito lugar incrível. Incrível. Mas essa... Não. Mas essa... Eu falei ali, eu cortei, o editor cortou tudo. Vocês não vão ficar sabendo. Mas essa hospedagem, cara, promete muito. A expectativa, assim, ó. Tá no céu. Diria que é a hospedagem mais top que a gente vai ficar na vida. Hum, você tem uma aí que tem meu coração. E aí eu falei, Kátia, você que vai ter que tocar você pelo mundo nesse final de semana. Vai ter que filmar, fazer reels à hospedagem. Subir drone. Vai ter que subir drone. Vai ter que filmar região. Aí, vocês vão ver nos próximos vídeos que eu ia filmar e a Kátia. Vocês conseguem ver só uma fala minha? Uma fala minha demora horas. Olha, ela já ia mexer no óculos. Eu tenho uma blusa. Eu tenho toque. Então, vocês vão ver o que vai acontecer. É, gente. Eles cuidaram de mim. Agora, eu vou cuidar de dois. Tô em desvantagem. Porque eles cuidaram de uma só. Agora, eu vou cuidar dos dois. Vocês estão bem? Ó. Já tá tudo pronto, hein? Só esquentar a sopinha. É mesmo. Ontem ele fez a sopinha pra Rafa. Agora, ele vai comer a sopinha que ele fez pra Rafa. Ai, gente. Boa noite. Até amanhã. Energias positivas aí. É, meus amigos. Esperamos que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho de Prado com a gente. Infelizmente, não foi do jeito que a gente gostaria. Mas já deu aquele gostinho de queremos voltar nesse pequeno paraíso no sul da Bahia. E esperamos que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho. De participar um pouquinho da nossa vida real na estrada. Porque é isso. Tem horas que tudo vai dar certo. E tem horas que a nossa saúde vai falar um pouco mais alto. E aí, mô? Tá melhor? Nossa, tô dando bala. Aham. Tô te falando. Tá perfeito já? Tô falando até pra sua mãe. Eu tô muito bem. Que bom. De madrugada eu acordei já muito bem. Só tô cansada, né? Porque a noite foi complexa. Nossa, foi. A Zola ficou com febre também. Aí tomou remédio. Deve ser uma virose, né? É, eu digo mais na madrugada, assim. A gente não conseguiu dormir muito bem. Mas eu acordei ótimo. Que bom. Prontos pro próximo destino? Não. Muito pronto. Eu queria, pra ser muito sincera, eu queria aproveitar um pouco mais daqui, cara. Eu gostei muito. Eu também. Senti que faltou um tempinho aqui pra aproveitar. De Prado ou da House Maia? Dos dois. Também acho. A House Maia queria curtir mais essa piscina maravilhosa. Queria curtir mais a Prada de Guarachiba. Aqui é muito boa. Praticamente privativa. E aí, muito bonita também, né? E aqui a House Maia é incrível. Lugarzinho incrível. Dá vontade até de morar. Então agora, bora que tem quatro horinhas de estrada. E não esquece. Fica a dica da House Maia. Fica a dica que tem outros passeios pra vocês fazerem aqui na região. Então quem tiver interesse é só mandar uma mensagem pra gente. Nós temos uma agência de viagens. E aí a gente ajuda vocês no que for preciso. Agora vamos lá que o nosso carrinho já está carregado e nos esperando. Um beijo e tchau!